Fique em a cama, crente que ama, tá, persista Eu não vou dizer que eu também seja perfeito Uma noite de fioa, só querer mamar no peito Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu O moço que guardava o botão da bomba H Tomou um piletinho e quis mandar tudo pro ar Seu zebra é o culpado, anda por mais de horror Mas não tá no carimbo, no seu time o dia nem foi Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou o dono todo do meu nariz E feira de Santana, meu amor, me garija Não colocou governo, nem polícia, nem censura É tudo gente fila, meu advogado jura Já pensou o dia que o papo vai se tocar E sair pelado pela Itália, cantar Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Eu sou louco, mas sou feliz Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou o dono todo do meu nariz E feira de Santana, meu amor, me pariu Não colocou governo, nem polícia, nem censura É tudo gente fila, meu advogado jura Já pensou o dia que o papo vai se tocar E sair pelado pela Itália, cantar Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu E sair pelado pela Itália E sair pelado pela Itália